Oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre ilustração, que é uma área que eu gosto bastante. Deixa eu ver se está todo mundo me vendo. Espero que sim. Se alguém não estiver vendo, vê se a conexão está tudo certinho. Espero que vocês estejam me ouvindo também certinho. Eu acredito que deve estar carregando para o pessoal que ainda não está conseguindo ver o vídeo, mas daqui a pouco já aparece. Vocês estão conseguindo me ver legal? Estão conseguindo me ouvir legal? Espero que sim. Sejam bem-vindos. Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje está esperando, né? Assistiu uma aula super legal. Espero que vocês gostem. E é uma aula em que a gente tem aí um bate-papo, que a gente consegue conversar um pouquinho, trocar experiências, porque é, na verdade, um grande jeito da gente conversar com pessoas de vários lugares do país e se conhecer e saber como que é as questões referentes, não só a ilustração, mas a todo tipo de assunto relacionado à área do design gráfico. Gente, no final dessa aula, o professor Luciano Augusto, ele vai falar um pouquinho para vocês a respeito do portal. Então, eu vou pedir para vocês que não desconectem. na hora que eu terminar a aula, ele vai entrar e vai falar com vocês. É rapidinho, é só para ele falar algumas novidades que vão ter aí pela frente esse ano no portal, beleza? Bom, eu vou começar então. Eu fiz, como todas as outras aulas, eu tenho feito uma apresentaçãozinha para vocês, para que a gente introduza o assunto e a gente comece a discutir depois e falar, então, como que a gente pode se aprimorar em questão de estilo de ilustração, falar como que a gente pode começar a ilustrar. Eu acho bem interessante essa aula porque eu sou professora universitária e eu dou aula de desenho. Então, assim, eu vejo muito as dificuldades que os meus alunos têm para iniciar. Então, eu vou dar algumas dicas que eu dou para eles e que talvez sejam úteis para vocês. E que quem aí já está assistindo, já ilustra e gosta, enfim, e tem várias experiências para trocar com a gente, pode mandar aqui no chat que eu vou falando para vocês. E aí, a gente pode ir batendo esse papo e aprimorando cada vez mais o nosso conhecimento. Gente, a resolução talvez não esteja assim tão beleza, porque a minha câmera não está muito lá aquelas coisas, está de noite, eu improvisei uma iluminação aqui, mas eu espero que na hora que vocês começarem a assistir a apresentação que eu fiz, que eu vou compartilhar minha tela, vocês consigam ver tranquilo. Tem outras aulas que o pessoal disse que a apresentação estava um pouquinho embaçada, eu acredito que deva ser por causa do Prezi, mas fiquem tranquilos porque a gente disponibiliza o vídeo e vocês conseguem reassistir depois. E eu vou deixando ela bem didática, assim, a ponto de vocês conseguirem entender bem legal, tá? Eu vou pedir que vocês procurem prestar bastante atenção em tudo e perguntar tudo aquilo que vocês gostam e querem saber, porque como eu falei, essa é a hora que a gente tem com o encontro semanal em que a gente consegue aí tirar dúvidas de vocês, enfim, trocar experiências não só da profissão, mas de vida e se conhecer e ficar todo mundo amigo. Eu sei que vocês fazem até grupos e é super legal saber disso, então eu espero que vocês aproveitem bastante. Vou compartilhar minha tela da apresentação aqui com vocês, só um momentinho, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir minha tela, vou deixar ela em tela cheia, espero que vocês consigam visualizar legal, deixa eu voltar aqui. Então, a gente hoje tem alguns conceitos sobre ilustração, definições e dicas. Claro que no final, às vezes eu dou até umas dicas a mais, foi como eu disse que essa apresentação é mais para a gente introduzir o assunto e para começar então nossa discussão, começar a levantar alguns tópicos que venham a fazer com que as perguntas se iniciem. Então, vamos lá. O que é uma ilustração? Muita gente confunde o que é uma ilustração com outras coisas, com peças gráficas, enfim, a gente tem que saber o que é uma ilustração. Uma ilustração de verdade é uma imagem pictórica, geralmente figurativa, que representa algo material, embora algumas raras vezes também é abstrata, utilizada para acompanhar, explicar, acrescentar informação, sintetizar ou até simplesmente decorar um texto. Geralmente a gente fala assim, ah, mas e quem vive só da ilustração? A ilustração, o seu papel principal, ela vinha para decorar textos, ela surgiu de início para isso. Ah, mas e as obras de arte? Elas não são ilustrações? A gente pode dizer que uma ilustração também é uma obra de arte, mas enquanto ilustração em si, ela surgiu inicialmente para decorar texto e ela acabou ficando com essa definição. Uma fotografia também é uma ilustração, ela também é considerada como uma ilustração. Por isso que muita gente trabalha com manipulação de imagem e é considerada ilustrador, cria ilustrações a partir de fotografias que tira, que manipula. Não é errado, não é errado você virar para uma pessoa dessa e falar assim, ah, você é fotógrafo. Não, ele também é um ilustrador. A ilustração tem origem na época das iluminuras, que eram utilizadas largamente na Idade Média nos manuscritos, mas atualmente difere dessas por servir de meios mecânicos e digitais para sua reprodução. Portanto, a sua evolução e história está intimamente ligada à imprensa e à gravura. Por isso que eu falei para vocês que na definição dela, ela vem como algo que vai sintetizar ou até decorar um texto ou até mesmo acrescentar informação a esse texto. Porque quando ela iniciou, ela acompanhava as iluminuras, que eram usadas nos manuscritos. Para quem não sabe o que é uma iluminura, é aquelas imagens que geralmente tem nos livros de história, em que você tem os manuscritos, né, aqueles papiros, enfim, e que eles tinham algumas ilustrações feitas ali, alguns desenhos que tinham fio de ouro, tinham alguns acabamentos super diferentes. Aquilo eram as iluminuras. Então, elas iniciaram lá naquela época da Idade Média e elas foram evoluindo até hoje. Hoje em dia, a gente tem milhões de meios para fazer uma ilustração. E a evolução dela está muito ligada também à imprensa, né, que se utiliza largamente até hoje e à gravura. Vamos continuar. Deixa eu só confirmar se está todo mundo me assistindo legal, se está todo mundo me vendo legal. Beleza, acho que tá. Vamos lá. Quais são as funções que uma ilustração desempenha? Primeiro, a ilustração, ela tem uma função descritiva. Então, nelas, objetos, cenários e animais são mostrados detalhadamente. Nessas ilustrações descritivas, a gente precisa ter uma riqueza de detalhes. Então, geralmente, elas são muito mais realistas. Pode ser que você tenha uma ilustração descritiva um pouco estilizada, mas ela tem que ser o mais fiel possível para descrever realmente como é aquele animal, ou cenário, ou objeto que você está explicando. Depois, ela tem uma função narrativa, que mostra uma ação, uma cena, uma história, a fim de mostrar as transformações ou ações que cercam o personagem. É quando você tem, por exemplo, lá no livro, você leu a história e do lado tem uma ilustração. Aquela ilustração, ela tem uma função de narrar aquele pedaço da história de forma visual. Então, às vezes, você não está conseguindo imaginar, ela vai te ajudar nesse sentido, ou até mesmo trazer uma riqueza maior de detalhes para aquilo que você já imaginou lendo aquela história ou vendo aquele texto. E tem ainda a função simbólica. Opa! Deixa eu voltar aqui. A função simbólica é em que a imagem representa uma ideia, sendo investida de significados convencionais. São aquelas ilustrações mais abstratas, ou então carregadas de conceito, em que você tem um desenho representando toda uma ideia. São ilustrações mais complexas, mas isso não quer dizer que necessariamente elas tenham que ter um visual complexo, mas sim um conceito muito complexo investido atrás daquela ilustração. Ela tem ainda a função expressiva, que é quando a gente faz uso de gestos, posturas, expressões faciais, por exemplo, de um personagem, para expressar emoções, sentimentos e valores, além de usar também de cores, linhas, luz e espaço para complementar isso e acentuar esses sentimentos que estão sendo mostrados ali, essas expressões. Então essas ilustrações geralmente a gente vai ter onde? Em HQs, mangás, em lugares que você tem que mostrar expressão, sentimentos de personagem. Tem ainda a função estética, que é a atenção do leitor, vai ser despertada pela forma ou configuração visual, sendo a ilustração tratada apenas como um ornamento, com a função de acentuar a sensibilidade transmitida pelo contexto. Então você tem ali, por exemplo, todo um texto falando a respeito de algo, esse texto já tem um caráter mais profundo, e a ilustração só vem mesmo como um ornamento para aquele texto, falando assim, não, isso daqui é o que a gente está tratando nesse texto para que você não fique perdido. Mas ela não é o foco principal, mas sim o foco secundário. A ilustração também pode ter uma função mais lúdica. Eu principalmente gosto muito das funções lúdicas na ilustração, que é quando ela é orientada para um jogo, brincadeira ou humor. Podem ser usados efeitos táteis, sonoros, sinestésicos, ou até mesmo elementos móveis, materiais diversos, recortes vazados, para você dar esse efeito mais lúdico. Acabamentos diferentes, de repente você usar combinações de materiais diferentes, ou se você está fazendo de forma digital, você colocar ali dentro algum tipo de animação, ilustração, você trazer para ela mais vida e deixar ela mais lúdica. E a função metalinguística, que é quando o referente da imagem é a linguagem visual ou ela é diretamente relacionada com uma citação de imagens. É como se você criasse a imagem da imagem. Eu sempre gosto de colocar esse exemplo desse desenho feito com lápis, porque a gente tem a foto de um lápis com um desenho, então ela tá mostrando algo dentro dela. É quase que um inception da ilustração, assim, que eu gosto de dar esse exemplo que todo mundo ri, mas é bem isso mesmo. E aí é legal, eu gosto de deixar sempre essa parte aqui, porque eu acho que muita gente às vezes tá começando a ilustrar agora, e fica muito insegura, pensando como que pode se tornar um bom ilustrador, como fazer uma boa ilustração. Então assim, eu sempre gosto de deixar essas dicas, porque pode servir mesmo de inspiração aí para vocês. É legal que de início vocês definam qual nicho de mercado vocês querem atingir. Então vamos supor que de repente você fala assim para mim, meu sonho é trabalhar desenhando personagens cartoon, no estilo, por exemplo, dos desenhos que passam na Cartoon Network. Aí você tem que focar, então, nesse mercado de ilustração infantil cartunizada. Então você vai começar a procurar inspiração de artistas que fazem esse tipo de desenho, você vai começar a treinar o seu traço para começar uma estilização nesse ponto, vai começar a ver quais as cores que eles mais usam, quais as preferências do público que assiste esses desenhos. Outra coisa que eu sempre falo, falo muito para os meus alunos, é desenhe sempre, qualquer hora, em qualquer lugar. Sempre carrega com você um sketchbook, um caderninho, um lápis, uma borracha, uma lapiseira, enfim. E todo momento que você estiver tranquilo, ou que surgir uma inspiração, bota aquilo no papel. Ou comece a observar toda a sua volta, cenas do cotidiano, pessoas, lugares que você vai, edifícios, animais, sei lá, tudo que você achar legal, e tenta começar a desenhar aquilo no papel. Mesmo que no começo fique feio, você fale assim, ah, não era o que eu queria, o resultado não está de acordo com o que eu imaginava. Todo mundo começa ilustrando mal, porque ilustração é treino. É a mesma coisa de você tocar um instrumento musical. Você tem que praticar todo dia, e quanto mais você praticar, mais você vai tocar aquele instrumento melhor. Do mesmo jeito, ilustração. Quanto mais você ilustrar, melhor você vai ilustrar. E quanto mais você desenhar, mais você desenvolve o seu próprio estilo de ilustração. Submeta seus trabalhos para avaliação de profissionais. É legal, de repente, se você não conhecer nenhum profissional, no Facebook mesmo, a gente tem vários grupos de ilustradores do Brasil inteiro, em que você pode pôr os seus trabalhos lá, e eles falam para você, te dão feedbacks positivos, negativos, te dão críticas, que só tendem a te fazer crescer. Tente desenvolver uma técnica própria de ilustração, imprimindo o seu estilo pessoal nos seus trabalhos. Só que assim, antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de falar isso. Pode ser que tenha gente que discorde disso, mas para mim, pelo menos, dá muito certo, e tem dado muito certo para os meus alunos. Sempre começa tentando ilustrar o mais realista possível, porque é muito mais fácil de você retratar realisticamente as coisas que você está vendo ao seu redor. Então, você começa a treinar a questão da anatomia, por exemplo, do formato das coisas, da perspectiva, da luz e da sombra, do volume, da forma como você vai criar texturas. Uma vez que você já sabe retratar aquilo de forma fiel, é a hora de você começar a desconstruir aquilo. Então, aí você começa a imprimir o seu estilo de ilustração. Então, você começa a desconstruir a anatomia, você começa a exagerar alguns traços, ou, então, simplesmente deixar tudo muito mais simples. Aí, nisso que você desenvolve o seu estilo próprio. Mas é legal que quando você ainda não sabe, você comece desenhando o realismo para ficar até mais fácil de você observar. Conheça e pesquise trabalhos de outros ilustradores. Ilustradores históricos, sejam nacionais ou internacionais, ilustradores contemporâneos e também os novos talentos. A internet ajuda muito a gente nesse ponto. Não deixem nunca de estudar os pintores famosos das épocas da história da arte. Enfim, é muito bom para a gente ver como eles usavam as cores, os traços. Procure ilustradores que são famosos hoje em dia. Procure ilustradores novos. De repente, aqui no Brasil tem tanta gente que é muito talentosa, estúdios pequenos. Se envolva mais na comunidade de ilustração. Existe muita gente, no Facebook principalmente, mas em outras redes sociais também, que podem te ajudar a desenvolver seu processo de ilustração. Inclusive, eles organizam sempre as collabs, que são formas de você interagir com outros ilustradores, participando ali de um grupo de pessoas que ilustram de um mesmo tema. E aí todo mundo vai vendo o seu trabalho e vai te dando feedbacks, o que é muito bom. Você vai aprendendo cada vez mais. Tem grupos em que as pessoas compartilham, por exemplo, técnicas de pintura digital, técnicas de ilustração manual, técnicas de aquarela. Então sempre tem muitos lugares em que você consegue encontrar informação hoje em dia. E, de repente, você tem muita dificuldade, quer um curso mais específico? Aqui no portal do Luciano Augusto também a gente tem um curso de ilustração, de pintura digital. Então é bem legal, você consegue encontrar em muitos lugares o suporte que você precisar. Bons cursos, apesar de não serem determinantes para o sucesso de ninguém, podem abreviar esse processo de evolução. Procura um curso que o agrade e vá em frente. Então, de repente, você tem muita dificuldade, não consegue desenvolver sozinho, começa a procurar um curso. Eu falei, aqui no portal a gente tem, mas de repente na sua cidade tem alguém que pode te ajudar pessoalmente, oferecer um curso presencial. É muito bom também você fazer. Não quer dizer que você vai evoluir mais rápido, mas quer dizer que você vai ter um suporte maior no seu processo evolutivo e talvez isso antecipe esse processo. Se mantenha sempre atualizado sobre os principais assuntos e técnicas usados por ilustradores que tenham a ver com o estilo que você gosta ou com o estilo que você, de repente, já tem. Se você gostar, por exemplo, muito de desenhar estilo HQ, comics, tipo Marvel, DC Comics, aquele estilo americano de quadrinhos, procura os ilustradores que são dessa área, vê como são as técnicas deles, como eles colorem, como eles desenham. Procura ver quais são as técnicas mesmo que eles usam para desenhar e como eles desenvolveram o seu próprio estilo para se inspirar e, de repente, até mesmo aprender um pouco mais para aplicar no seu próprio desenho. Se adapte a prazos limitados, exigências extremas, horas e horas de pura negociação sobre licenças e projetos visuais, principalmente se você for fazer ilustrações comercialmente. Então, pode ser que seu cliente não goste daquilo que você fez, pode ser que o prazo seja super curto, pode ser que você tenha que negociar muito para que o cliente aceite sua arte, mas no final, se você souber defender o seu trabalho, explicar todo o conceito que você colocou por trás daquilo, com certeza você vai ter um trabalho aceito. Seja original e não use temas polêmicos, ofensivos, a não ser que tenha a ver com o seu trabalho. Ficar criando ilustração polêmica torto e direito só por criar não é legal. De repente, principalmente, se você está construindo um portfólio, é legal, de repente, você focar mais em mostrar o seu estilo do que ficar polemizando. Então, deixa para fazer isso, a não ser que você tenha realmente que fazer. Se não, procura fazer algo mais leve para mostrar mesmo aquilo que você sabe. Procura utilizar conceitos obtidos com a teoria das cores e a gestalt, bem como a semiótica, ao planejar suas ilustrações. E aí, se vocês não viram as aulas, solicitem o acesso às demais aulas, porque eu já falei de gestalt, teoria das cores, já falei de semiótica, já falei, inclusive, de fotografia na semana passada. E aquelas regrinhas que eu expliquei de fotografia também se aplicam à ilustração, principalmente a regrinha dos terços. Ok? Bom, esse era o inicial para a gente começar a nossa conversa. deixa eu voltar aqui para aparecer para vocês. Bom, gente, agora eu vou abrir para a gente começar a discutir, fazer algumas perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui no que vocês já andaram falando e aí nisso vocês já podem começar a mandar, que daí eu vou respondendo. Se vocês quiserem, eu dou algumas dicas de como iniciar um desenho. Enfim, deixa eu dar uma olhada no que vocês andaram falando aqui. Vamos lá. Estão falando bastante aqui de questão de dom de ilustração. Gente, ilustração, assim, lógico, se você tem uma facilidade, vai te ajudar a desenvolver mais rápido. Mas não quer dizer que se você não tiver essa facilidade, esse dom, você não possa ilustrar. Eu mesma tive casos, assim, de conhecer pessoas, tanto quando eu fazia faculdade como hoje em dia que eu dou aula, que não sabiam desenhar nem um bonequinho palito. E que acabaram fazendo vários cursos, se especializando, tendo muita vontade de estudar ilustração. E hoje são ilustradores excelentes que fazem, inclusive, trabalhos para estúdios de games lá de fora, como a Blizzard. Então, assim, dá para você desenvolver, sim. E tem muitos cursos que podem te ajudar para isso. Vamos lá. Dicas de material... Ah, estão me perguntando aqui onde eu já trabalhei e trabalho. Gente, eu já trabalhei em vários locais. Já fiz estágio na área de design, já trabalhei em estúdio, já trabalhei em assessoria de comunicação, já trabalhei na parte de desenvolvimento de artes para produtos e também já trabalhei na parte de desenvolvimento de material instrucional e games. Hoje em dia, eu sou professora, eu dou aula em uma universidade aqui da minha cidade e também sou designer freelancer. E, assim, até hoje eu ilustro, gosto muito de ilustrar. Depois eu deixo minha obiência aqui para vocês e aí vocês podem começar a dar uma olhada lá e a gente trocar umas experiências por lá também. Tá bom? Estão me perguntando aqui, deixa eu ver. Dicas de material de estudo. Gente, depois que vocês quiserem, eu até passo alguns materiais para vocês, porque a parte de ilustração é muito, muito extensa, mas tem principalmente aquele site Pinterest que tem muito material legal. Então, eu passo para vocês depois, quem quiser, é só me pedir. Vamos lá. Quem não consegue desenhar de maneira alguma atrapalha muito na carreira do design? Que a pergunta foi o Daniel. Daniel, o designer, ele precisa saber desenhar, porque, assim, é muito difícil você expor as suas ideias, colocá-las no papel, mostrar para um cliente e fazer com que ele invista naquele projeto sem que ele consiga visualizar aquilo. Ou só com uma explicação textual. Então, é interessante, sim, que você saiba desenhar. Se você tem muita dificuldade, pratica bastante, procura um curso presencial na sua cidade. Sempre tem professores que dão aula de desenho em quase todos os lugares. Então, assim, de repente desenvolve esse estilo, mesmo que demore um pouquinho, porque vai te ajudar. Vamos lá. O Jacks perguntou assim, começar pela regra das figuras geométricas ou logo na raça? É legal você começar pelas figuras geométricas, principalmente se você não tem habilidade de desenho, porque você começa a entender mais as formas principais e depois você parte para as partes mais orgânicas, para as formas mais orgânicas, porque daí você já tem uma noção melhor de volume, de textura, de luz e sombra. Com os meus alunos, eu sempre começo pelas formas geométricas. E aí depois a gente começa a ver um pouco de perspectiva e a desenhar alguns objetos simples. Por exemplo, um carrinho, um relógio, uma borracha, alguma coisa mais simples para depois partir para coisas mais complexas. O Claudio me perguntou assim, qual o melhor software para ilustrar? Depende muito, Claudio. Depende daquilo que você vai fazer. Se você quer criar ilustrações vetoriais, você pode usar Illustrator, CorelDraw, enfim, vários softwares vetoriais. Se você quer fazer pintura digital, na minha opinião, um dos mais fáceis de usar é o Photoshop. Pelo menos para mim é o mais fácil. Mas muita gente usa o Paint to Side, usa o Corel Painter, vai muito daquilo que você quer fazer e da sua facilidade com o programa. Eu aconselho quem está aprendendo agora, aprender primeiro Illustrator, depois Photoshop. Principalmente porque o Illustrator você pode desenhar com o mouse. No Photoshop já fica um pouquinho mais difícil. Aí é legal você ter uma mesinha digitalizadora. Para quem não sabe o que é mesinha digitalizadora, é isso aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Eu tenho uma que é da Wacom. Ela é uma Intus. É uma Intus Pen. Não é uma coisa muito de outro mundo. Está vendo? É uma mesinha que você liga no computador e você tem uma canetinha. E aí você desenha aqui e tudo o que você faz aqui aparece na tela do computador. E aí com isso você consegue desenhar. Demora um tempo para as pessoas se acostumarem. Tem vários estilos de mesinhas diferentes. mas eu acho que é um investimento legal principalmente se você gosta de ilustração porque para fazer ilustração digital é uma mão na roda. Não tem coisa melhor. O Vitor me perguntou assim Exercícios de desenho gestual é uma boa pedida para quem está começando? Vitor, depende. Se você não sabe desenhar nada, nada, nada aí não. Mas se você já tem uma noção legal de desenho, de anatomia aí sim é interessante você estudar os gestos principalmente para desenvolver depois uma estilização para os seus desenhos, tá? O Jorge pergunta assim Que site você recomenda para vender os nossos trabalhos? Bom, se você já é ilustrador profissional tem vários sites em que você pode comercializar seus trabalhos. Um deles é o seu site Six em que você comercializa na forma de produtos mas tem outros como Threadless Camiseteria em que você pode fazer estampas. Então depende muito do tipo de ilustração que você faz. A Larissa pergunta assim Mari, às vezes eu não consigo ter algumas ideias para começar a ilustrar. De onde eu posso tirar inspiração? Lari, você pode tirar inspiração de lugares de sites, por exemplo como o Pinterest que eu falei para vocês eu vou jogar aqui para vocês pegarem Ele é um site bem legal porque tem muita referência visual e também de livros de fotografias de repente olhando coisas que tenham a ver com aquilo que você precisa desenhar é interessante sim você usar referências não precisa ter vergonha de usar não é errado usar referência então dá uma olhada nas imagens do Google mesmo sites como Follow the Colors enfim com o tempo você começa a desenvolver uma quantidade de favoritos grande e aí você vai salvando tudo isso que quando você tiver ela apertada não souber como desenvolver o DeviantArt também é muito legal vou deixar ele aqui para vocês que aí vocês podem entrar lá ver o que os outros ilustradores estão fazendo e tem o ArtStation também e o Behance que todo mundo usa são sites bem legais em que você consegue encontrar bastante inspiração tá? peraí vamos lá o Miqueias perguntou assim como eu faço para promover meu portfólio de forma eficiente? Miqueias hoje em dia as empresas elas estão dando muita importância para o Behance então é legal você de repente desenvolver um Behance bem arrumado pensar num layout legal não simplesmente só o passo do seu trabalho lá dentro se você tem um site tenha um cuidado geral com a estética do site não só colocar tudo lá dentro e falar assim ah tá aqui você tem que pensar num todo porque isso mostra o seu cuidado enquanto profissional e com o seu trabalho e com o trabalho que você desenvolve dentro de uma empresa ou fora dela até mesmo com a sua imagem então é legal você ter essa organização e procurar sempre feedbacks para procurar melhorar cada vez mais como eu falei vocês podem usar redes sociais para isso tem grupos de ilustradores tem um monte de oportunidades para vocês poderem ir aperfeiçoando cada vez mais o processo de ilustração de vocês o pessoal está falando aqui quais os grupos no Face que eu indico tem um grupo no Face que é o grupo das collabs eu vou colocar o nome aqui também para vocês que vocês podem procurar lá o pessoal sempre põe collabs novas para quem não sabe o que é uma collab é um monte de ilustrador que se une no Brasil inteiro eles jogam um tema por exemplo nós vamos reunir 80 ilustradores diferentes e vamos ilustrar personagens da Disney e aí todo mundo faz a sua ilustração de um personagem e eles publicam esse resultado depois e é legal porque nesses grupos você publica seu desenho e todo mundo que está participando dá feedbacks para você dicas de como você melhorar compartilha de repente brushes, texturas então é muito legal para a gente conhecer tem um outro grupo também que é o desafios to minds esse grupo foi criado na verdade pelo to minds studio que é um estúdio que era do Rio de Janeiro e agora está em São Paulo da Luiza Maquelli e do Tiago Lima eles são duas pessoas excelentes e lá eles dão vários temas diários de desafios e propõem que as pessoas desenhem esses desafios então aí eles dão feedbacks depois tem vários ilustradores profissionais e amadores lá dentro todo mundo vai se ajudando todo mundo vai evoluindo cada vez mais o Jacques perguntou assim para mim por onde eu posso ter contato contigo depois? eu vou deixar para vocês meu e-mail aqui também no chat que é mariana.ortolani arroba de e-mail.com quem precisar de alguma coisa é só me mandar um e-mail que eu mando materiais para vocês eles dão feedback de ilustração de repente se vocês quiserem alguma ajuda enfim podem me escrever que na medida do possível eu vou respondendo para todo mundo tá? a Cláudia falou assim desenhar em perspectiva eu tenho dificuldade tem alguma dica para eu melhorar e desenhar em perspectiva? Cláudia a minha dica é de início faça uma grade para que você não se perca da perspectiva então traça o ponto de fuga ou os pontos de fuga que você quer utilizar traça todas as linhas desenvolve mesmo uma grade daquilo ali aí você começa a desenhar com o tempo você vai ver que isso vai se tornando mais natural e você consegue desenhar cada vez melhor mas sempre começa também das formas geométricas para depois partir para as formas mais orgânicas que isso também vai te ajudar a desenvolver uma perspectiva mais certinha tá bom? quais dicas você para divulgar e oferecer o nosso trabalho? o Bernardo que perguntou Bernardo eu acho legal que vocês façam um portfólio online não precisa ser um site não precisa pagar desenvolver um site enfim a não ser que você queira muito fazer isso tudo bem mas se você não quiser ou não souber não precisa se desesperar entra lá no Behance faz um Behance legal bem arrumadinho divulga seus trabalhos tem o DeviantArt também que você pode divulgar lá dentro ele também é gratuito vai muito do lugar que você quiser o ArtStation também e começa a divulgar para os seus amigos posta no Facebook pede feedbacks das pessoas pergunta o que elas acharam vai ilustrando cada vez mais e vai se aperfeiçoando esse é o melhor jeito de você começar a divulgar e fazer até mesmo um networking começar a mostrar para as pessoas o seu trabalho me perguntaram assim o que eu acho do Sketchbook para ilustrar o Sketchbook Pro da Autodesk eu acho ele excelente eu já andei mexendo bastante nele só que eu acho que para você conseguir um resultado legal é bom você ter uma mesinha digitalizadora então de repente se você tentar fazer no mouse talvez você vai encontrar um pouco de dificuldade mas eu tenho muitos alunos da faculdade que usam ele até hoje e ele dá uns resultados maravilhosos então podem usar sim o nosso outro apresentador apareceu um pouquinho aqui não se assustem foi só isso vamos lá perguntaram assim o Renato para animação como começar? através de ilustração ou com software de animação? para animação é legal que você comece com a ilustração porque você precisa saber o que você vai animar então de repente pensar aí planejar como será toda a sua animação se ela vai ser vetorial ou não qual o melhor software para você desenhar qual vai ser o software em que você vai animar para saber quais as dificuldades que você vai encontrar desenvolvendo a ilustração se vocês quiserem também tem o curso de animação lá no portal Luciano Augusto tem até um cursinho bem básico que sou eu que dou dá para ajudar vocês também nesse ponto o Joab perguntou assim gosto muito de usar às vezes o ilustração para comercial mas como posso aplicar ele melhor num comercial? Joab eu não entendi sua pergunta você pode fazer ela de novo por favor? a Beatriz perguntou assim qual o nome do primeiro grupo deixei tudo aqui o Guido perguntou assim eu gostaria de saber onde eu encontro cursos para começar Guido no portal Luciano Augusto a gente tem um curso de ilustração muito bom inclusive eles ensinam as técnicas tradicionais e depois também tem um curso de ilustração digital para que você aperfeiçoe mais o seu traço e seu acabamento lá é um dos lugares mas você encontra em vários outros lugares inclusive como eu disse presenciais dependendo da sua cidade e do lugar que você morar Mariana cheguei agora boa noite a todos foi o Alexander que falou eu sou modelador 3D mas não desenho nada eu gostaria de aprender a desenhar para poder facilitar meus trabalhos em 3D como e por onde eu começo Alex se você vai fazer a modela em 3D você provavelmente tem uma noção muito boa de escultura desenho é mais ou menos a mesma coisa o que eu te diria para você iniciar começa com as formas geométricas básicas começa a perceber luz e sombra textura volume e aplicar isso no papel é sempre bom que vocês iniciem pela ilustração tradicional no papel não vai querer já iniciar desenhando no computador nada substitui o método tradicional uma vez que você aprendeu as técnicas tradicionais aí sim você parte para as técnicas digitais porque as técnicas digitais nada mais são do que você fazer no computador aquilo que você faria no papel então uma vez que você sabe fazer no papel no computador você não vai ter tanta dificuldade talvez você tenha até mais facilidade para enxergar luz e sombra volume e textura uma dica também que eu te dou é não comece desenhando formas orgânicas desenhe formas mais geométricas para depois você partir para as orgânicas porque isso vai fazer com que você tenha um entendimento maior e uma facilidade maior para desenvolver tudo depois e pratica muito leva com você um sketchbook para todo lugar mesmo que no começo fique feio vai tentando melhorar cada vez mais procura tutoriais procura cursos e vai se aperfeiçoando vamos lá o Paulo perguntou qual o melhor software para pixel art Paulo os meus alunos que fazem pixel art os meus amigos que fazem usam photoshop mas se vocês aqui da aula que estiverem assistindo tiverem uma outra sugestão fala para mim que eu já falo para ele acredito eu que o photoshop seja uma alternativa legal mas tem gente que faz até no paintbrush então depende muito do que você vai fazer o Rubens perguntou assim qual a diferença de ilustração tradicional para uma ilustração pré-game Rubens depende a ilustração pré-game pode ser tanto de concept art que você vai fazer só a questão de criação de personagem de cenário como pode ser para a parte de texturização renderização então vai muito de acordo com o que vai ser usado no game de diferença para uma ilustração convencional não tem nenhuma vai também do acabamento é que é do game você vai ter que pensar milhões de outras aplicações pensar como o game vai ser feito como vai ser animado aquilo lá que você está desenhando porque afinal de contas ele vai ganhar vida enquanto que a ilustração tradicional vai ficar ali estática parada ele vai começar a acabar ali então talvez seja essa a maior diferença das duas mas no sentido de criação enfim de fazer a ilustração em si não tem diferença nenhuma você vai ter que saber desenhar da mesma forma vamos ver mais aqui ah, estão me pedindo para mandar um abraço para a galera de Beto Moura filmagens e produções o Alexandre que pediu um abraço para a galera muito obrigada por estarem me assistindo fico super feliz de saber que tem tanta gente online hoje em plena terça-feira essa chuvinha maravilhosa que está friozinho muito, muito obrigado mesmo um grande abraço para vocês vamos lá o Aleph perguntou assim Mariana, quais os melhores softwares para animação para quem está iniciando estou usando o Sprinter Spriter o Spriter Aleph, um software que eu acho muito fácil principalmente para você começar a animar é o Flash eu acho muito, muito fácil e o Toon Boom mas vai muito de você muita gente hoje em dia não gosta mais do Flash que é usar o After Effects o After Effects parece muito com o Flash então de repente se você tiver muita dificuldade nele começa no Flash vai aprendendo aí você parte para ele mas depende também do tipo de animação que você vai fazer tá bom? o Paulo perguntou como é o mercado de ilustradores o mercado de ilustradores ele é bem concorrido só que ele varia muito com o estilo de ilustração então se você desenha mais, por exemplo parecido com o Disney você vai ter um nicho se você desenha mais cartunizado você vai ter outro nicho então varia muito todos os ilustradores para serem contratados eles têm que ser muito bons ter uma excelência de traços respeitar prazo como em qualquer outro trabalho a ilustração também vai variar de preço de acordo com a qualidade da ilustração de acordo com o tipo da empresa que está contratando e com a qualidade do ilustrador então assim é muito amplo o mercado de ilustração ela tem várias aplicações e vários locais em que você pode trabalhar o Paulo falou assim que ele ouviu falar muito bem de um software chamado Graphics Gale para pixel art então fica a dica aí para o pessoal que curte pixel art o Alexander falou assim que não começou não conseguiu ouvir eu falando sobre a noção de escultura eu vou repetir então para você é legal que você pegue essa noção que você tem de escultura e comece a desenhar no papel formas mais geométricas para daí depois você partir para as formas mais orgânicas e nessas formas geométricas começa a perceber a questão de textura de luz, sombra e volume aí então você começa a partir para umas formas mais orgânicas para depois você partir para rostos enfim anatomia humana o Alex perguntou assim quero ser designer gráfico tenho anuidade do portal mas qual curso de cronologias devo terminar primeiro Alex, depende é legal você estudar primeiro a parte de construção conceitos de design para você ter uma noção legal de tudo que você vai aprender e de onde aplicar e depois é legal você iniciar por algum software da suite Adobe que são os que mais se usa na parte de design gráfico pode ser o Photoshop Illustrator e design você quem escolhe tá bom? o Bernardo perguntou assim como crescer no mercado de ilustração para games estampas e etc Bernardo primeiro define um nicho ou você vai ilustrar para game ou você vai ilustrar para estampa uma vez definido isso começa a procurar como eu falei na aula vários ilustradores da área para ver como eles fazem inspiração técnicas estilos enfim e começa a divulgar teu trabalho entrar em contato com empresas que fazem isso mandar teu portfólio que assim você começa a ficar mais conhecido e vai crescendo aí dentro do mercado o Jorge perguntou assim para quem está começando é meio difícil adquirir uma licença de software da Adobe você saberia informar algum software livre para ilustrar? é bom tentar procurar craquear os programas da Adobe e aprender? Jorge tem o Pentool Sai que é um software gratuito que você pode ilustrar com ele ele é muito legal e se você for estudante a Autodesk oferece licença gratuita do Sketchbook então você consegue baixar o Sketchbook Pro gratuitamente e ilustrar também não precisa ser programa da Adobe o Alex perguntou assim qual a diferença do Illustrator e do Quareldraw e qual é a melhor? eles são muito semelhantes ambos são softwares para manipulação vetorial eu não acho que exista um melhor que o outro a diferença é que muita gente prefere usar o Illustrator porque ele já conversa com os outros softwares da Switch e Adobe então você não tem de repente problema de arquivo que não abre enfim o Quareldraw ele é bastante usado nas gráficas porque ele conversa bem com a maior parte das impressoras máquinas de saída para cortes especiais enfim mas não existe assim um melhor que o outro varia muito da aplicação se você sabe um você acaba meio que aprendendo o outro com maior facilidade então não tem problema se você falar assim ah eu prefiro iniciar aprendendo o Quareldo que o Illustrator depois você parte para o Illustrator e você vai ver que é muito semelhante que você vai conseguir fazer trabalhos bem parecidos me perguntaram a Monalisa perguntou o que eu acho do Gimp Monalisa eu nunca usei o Gimp mas eu conheço pessoas que usam ele é livre dá para criar trabalhos nele também não tem problema mas acho que ele tem alguns recursos meio limitados então de repente o Pentool sai para a ilustração vai ser um pouquinho melhor e ele também é um software livre o Jacks perguntou assim quando não se tem dinheiro para uma facul é melhor na sua opinião ser autodidata mesmo ou fazer cursos mais direcionados Jacks eu acho que é legal de repente você procurar cursos até mesmo para aperfeiçoar o seu estilo claro que sendo autodidata você aprende muita coisa mas é muito bom você ter um feedback de uma pessoa terceira para você saber se você está no caminho certo se você está fazendo de um jeito legal se você vai ter sucesso ou não naquilo que você está se metendo a fazer vamos ver o Joab perguntou assim trabalhe com edição mas eu quero saber como aplicar ilustração nos vídeos mas não sei aplicar por onde eu preciso começar Joab é legal que você antes de qualquer coisa faça um planejamento de onde a ilustração vai entrar no seu vídeo em que momento que ela vai aparecer se você está perguntando de uma forma mais técnica é legal que você faça essas aplicações de ilustração com um software específico de edição ou um software effects por exemplo mas eu não sei assim em que tipo de aplicação você quer colocar é legal que no roteiro você especifique isso mas que você deixe isso bem claro olha que vai ter uma ilustração que isso não interfira na imagem que ela tenha o peso certo de acordo com as outras imagens que estão ali no vídeo naquela hora talvez as outras aulas anteriores principalmente sobre semiótica podem vir te ajudar até mesmo nessa questão tá o Igor falou assim então vamos lá como definir um valor para a nossa ilustração Igor na verdade vai depender muito do tipo de ilustração que você está fazendo das horas que você dispendeu do tamanho do trabalho então de repente você vai ter que fazer um trabalho com milhões de ilustrações ou então vou fazer só um personagem vou fazer uma pintura digital que vai levar dias para ficar pronto ou vou fazer uma ilustração vetorial que eu resolvo de repente em 3 horas tudo isso vai influenciar para que você cobre por uma ilustração de repente você pode cobrar de 200 a mais de mil reais numa ilustração mas depende muito do tipo de trabalho que você está desenvolvendo o Paulo disse assim que tem ainda o Inkscape e o Krita que é feito para match painting a Márcia perguntou assim no portal qual curso eu sou professora? eu dou aula de Photoshop CS6 avançado lá no portal dou aula nos cursos de conceitos de design eu dou aula no curso de conceitos de web design dou aula de animação básica com tumbum e flash e também dou aula na parte de branding e layout e no último curso que eu dei foi o de ilustração de moda com o Illustrator então tem vários cursos lá dentro que eu sou professora vocês vão acabar me encontrando por lá o Alex disse assim que ele usa o GIMP aprendeu a manipular imagens com ele porque ele veio nativo no Linux mas uma coisa que ele percebeu é que um passo que você dá no Photoshop você tem que fazer 10 passos nele para sair a mesma coisa então é o que eu falei o GIMP de repente ele tem algumas ferramentas mais limitadas por isso que eu falo que de repente para ilustração é legal você baixar um software como o Paint ou o SAI que ele oferece ferramentas muito semelhantes às do Photoshop efeitos muito parecidos e ele é gratuito então vale a pena para testar o Marcos falou para eu ler uma pergunta dele deixa eu achar a pergunta do Marcos aqui tadinho senão não vou responder a pergunta dele deixa eu achar Marcos estou procurando sua pergunta o Marcos perguntou se é possível passar o link das aulas anteriores para fazer ilustrações e temos discussão sobre o resultado vocês tem que entrar em contato com o portal Luciano Augusto pedindo esses links no final dessa nossa aula o Luciano vai entrar para conversar com vocês aí vocês já aproveitem e pedem para ele e ele passa para vocês para que a gente possa conversar melhor acho que é o mesmo Marcos espero que seja vamos ver se tem mais alguém aqui a Juscelene perguntou assim eu tenho dificuldades em definir meu estilo sempre fico presa a referências como posso melhorar isso Juscelene o jeito legal de você melhorar é sempre procurar assim você fez referência você usou referência procura estilizar o máximo possível definir um estilo próprio de ilustração demora muito tem ilustrador que a vida inteira fica definindo o estilo e não consegue não se cobra tanto deixa fluir e com o tempo você vai ver que você acaba fazendo ilustrações sempre muito semelhantes e aí nisso você consegue ver que ali existe um estilo e aí você começa a aperfeiçoar ele um pouquinho mais mas se mantenha livre desenha o que você tiver vontade não precisa ficar o tempo inteiro se prendendo a essa ideia precisa desenvolver o estilo precisa desenvolver o estilo porque isso na verdade vai mais bloquear o seu processo criativo do que qualquer outra coisa o Jorge perguntou assim Mariana você já ficou ou já está perto de ficar milionária sendo designer não gente ainda não sonho de todo designer mas ainda não fiquei milionária mas quem sabe um dia né o Ismael perguntou assim sou programador de jogos especializado em 2D ter noções de ilustração seria um diferencial numa empresa? depende Ismael geralmente o pessoal que vai fazer a programação geralmente na hora de games ele vai ficar mais restrito a programação mesmo e o pessoal do design e da arte vai cuidar dessa parte de ilustração a não ser que você vai trabalhar numa empresa indie que você vai ter uma equipe mais reduzida que vai precisar de um profissional que seja múltiplo a não ser que você goste mas não tem essa necessidade tão básica se você já está enveredado no nicho da programação Rubens perguntou assim qual nicho de ilustração você acha que os ilustradores estão sendo mais absorvidos no mercado hoje? Rubens depende muito o ilustrador ele é absorvido em todos os níveis de mercado então não dá assim para dizer esse estilo de ilustração uma coisa assim que é fato é que hoje é muito mais valorizada a ilustração digital do que a tradicional então o que eu dou assim de dica é procure desenvolver também a ilustração digital mas antes desenvolva a tradicional o Marcos perguntou qual é a minha dica sobre elaboração de contratos Marcos eu vou dar uma aula mais para frente que eu vou falar mais sobre isso a fundo então eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência porque senão a gente vai enfiar um assunto aqui que talvez não que vai confundir o pessoal se você quiser me manda um e-mail que eu te mando um modelinho de contrato que eu uso inclusive alguns sites que eu procurei para desenvolver esse modelinho que eu sempre passo para os meus alunos e aí eu te mando esse modelinho para quem mais quiser para a gente não misturar os assuntos tá bom? o Victor perguntou se hoje o mercado dá mais atenção à ilustração digital ou a tradicional no papel ainda tem muito valor eles dão bastante atenção à digital pelo fato da aplicação ser mais fácil você consegue colocar em diferentes resoluções diferentes aplicações mas ainda existem muitos ilustradores de técnicas tradicionais que fazem sucesso sim depende do talento e da técnica que é usado o Douglas perguntou assim vale a pena pegar trabalhos fora da sua área de atuação ou melhor ficar com o que você já sabe que é bom e eficiente Douglas depende se você tiver um prazo legal em que você poderá experimentar uma técnica nova se propor um desafio eu acho que é válido mas se você tiver com o prazo muito apertado você vê que você não vai dar conta aí é melhor que você tenha um pouquinho de humildade e fale olha isso aqui eu não vou conseguir terminar nunca faça um serviço mal feito para o seu cliente porque senão você pode ficar queimado depois disso de repente é melhor você deixar de pegar um trabalho porque você sabe que você não vai cumprir aquele prazo do que você fazer aquilo mal feito vamos lá o Paulo perguntou assim é melhor escanear ou usar a mesa digitalizadora direto Paulo depende da sua habilidade eu hoje em dia já não escaneio mais eu uso a mesinha direto mas eu demorei bastante tempo para conseguir isso se você tem dificuldade principalmente no começo eu acho que é válido sim você escanear e não é ruim escanear tem muito ilustrador até hoje que escaneia o desenho e faz a pintura digital depois sem problema nenhum não existe algo melhor ou pior mas muito do seu tempo e da praticidade que você tem com as ferramentas o Aleph perguntou assim Mariana eu estou entrando agora no meio do game design como animador e roteirista é necessário ter conhecimento pelo menos mínimo de programação para facilitar as coisas seria um diferencial necessário é Aleph desculpa Aleph olha é o que eu falei na pergunta anterior para o menino que era programador que desculpa eu não lembro o nome é vai muito de onde você vai trabalhar se você vai trabalhar num estúdio pequeno é legal você ter noção porque as equipes reduzidas elas precisam de profissionais com múltiplos conhecimentos se você vai trabalhar numa equipe grande em que você tem várias pessoas à disposição para desenvolvimento daquele projeto aí já não é tão necessário é mais legal você se especializar mais naquilo que você vai fazer então depende muito de onde você vai trabalhar acho que era isso gente bom já são 10h20 vamos terminar nossa aula foi uma aula super legal gostei muito de ver a participação de todo mundo muito obrigada por todo mundo que está aqui presente agora a gente vai ter um recadinho no final eu vim aqui só para terminar aqui com você o Luciano ele está numa outra aula até para dar uma satisfação pessoal está terminando com uma outra turma a gente está na semana do conhecimento aqui no portal Luciano Augusto embora a Mariana seja uma professora de aulas ao vivo frequente toda terça-feira está com a gente trazendo sempre material novo sempre coisa atualizada para quem é aluno do portal então para quem já é tem conhecimento participa toda terça-feira das nossas aulas para quem não é então é uma novidade você tem como estar sempre atualizado com material novo com a nossa super professora Mariana então o professor Nampoli está aqui eu vim aqui meio que na barba tentei imitar ele aqui não sei se eu consegui mas para contar para vocês rapidamente que essa semana aqui a gente está terminando a semana do amigo semana do amigo no portal Luciano Augusto que você pode adquirir a anuidade e ganhar um login extra para presentear um amigo seu ou então se você for tiver um super amigo aí e quiser dividir os custos da anuidade vocês dois podem ter os seus logins independentes assistir todas as 150 ou 150 cursos que a gente tem disponíveis mais de 15 mil aulas até trouxe um negócio que legal para mostrar para vocês todos os cursos você ganha o seu certificado de conclusão isso aqui é super legal o certificado ele é válido em todo o Brasil como curso livre então se você precisa de horas extras de atividade enfim de algum curso específico olha uma ótima oportunidade para você não só aprender mais e se profissionalizar mas também de encorpar o seu currículo eu deixei aqui para a gente embaixo do chat aqui para que você se tiver interesse em fazer parte da nossa comunidade está aqui o link dessa promoção de você mais um amigo com acesso login extra acesso a todos os certificados 150 cursos perdão mais de 15 mil aulas e a gente vai ter um prazer enorme ter vocês aqui com a gente na nossa comunidade Mariana queria agradecer você pela aula sempre o material legal a semana passada a gente falou sobre fotografia o pessoal ficou vidrado na aula a gente recebeu muito feedback positivo foi muito bacana eu queria deixar os parabéns aqui pela aula não só de hoje mas como todas que a gente vem fazer nessa terça-feira sempre uma novidade legal parabéns obrigada boa noite para todos Mariana mais uma vez boa noite para você obrigado te espera na terça de novo mesmo bate horário mesmo bate local exatamente o pessoal estava perguntando sobre as aulas a gente tem algumas aulas da Mari no nosso canal do YouTube então você pode encontrar algumas coisas por lá agora se for alguma aula específica que você não está encontrando e quer ter acesso a esse conteúdo manda e-mail para a gente no atendimento arroba lucianoaugusto ponto com ponto br tá fala o tema da aula que você está procurando está encontrando que o pessoal do nosso suporte já te responde manda o link para você poder usufruir do conteúdo show show até semana que vem pessoal um abraço galera boa noite obrigado pela atenção de todos até mais até mais até mais tchau